Antônio Francisco de Lima Filho tem 33 anos e problemas mentais. Ele toma remédios controlados e também tem problemas com álcool. O rapaz desapareceu há mais de um mês e a família está desesperada atrás de notícias dele. Aparecido é o irmão mais novo de oito filhos. Ele conta que Antônio já havia sumido uma outra vez, só que nunca ficou tanto tempo longe de casa. Então eu saí do trabalho um pouco mais cedo para ir atrás dele. Eu sempre estou aí rodando a cidade. Ainda segundo o irmão, a família já teve notícias do Antônio em algumas regiões. Teve notícias dele que ele está na cidade ali, Jardim, Jardim Bela Vista, aquele rumo ali. E falaram para mim que veio ele ali na Rio Verde, perambulando por ali andando. O pai conta que Antônio sempre saiu para catar recicláveis com ele, mas voltava para casa. No dia em que desapareceu, Antônio Francisco entrou por uma rua e não foi mais visto. Nós chegamos lá e esperamos e ele não apareceu mais. E deu de noite e não apareceu mais lá na casa que nós estávamos do outro irmão dele. Como o pai tem problema de coluna, era o Antônio Francisco que empurrava esse carrinho aqui catando recicláveis, mas isso sempre ao lado da família. Só que no dia ele resolveu se afastar um pouco do pai e foi justamente aí que ele desapareceu. O carrinho ficou para trás e o pai, junto com o irmão, desesperados tentando encontrar o rapaz. A família já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. A mãe de Antônio conta que tem medo que alguém ofereça bebidas ao filho, que tem problemas mentais e que façam mal a ele. A mãe não quer ver o mal de um filho. Enquanto ele não vê meu filho mesmo, eu vivo, eu não me aquento não. Dona Maria não mora em Goiânia e veio até a capital para tentar ajudar a achar o filho. Ela diz que há mais de um mês não consegue dormir e nem comer direito por causa do desaparecimento do Antônio. Ele é uma pessoa que não sabe pedir ajuda. Ele não sabe dizer o nome dele completo. Ele não sabe o nome da mãe dos pais direito. Aí a pessoa deve ter a medo de criança, ele tem a medo de criança. Ele não decora nada. A família pede ajuda para quem souber qualquer informação sobre o Antônio Francisco, que entra em contato com a família ou até mesmo com a polícia. Eu quero pedir ajuda para quem vê ele na rua, quem viu as fotos dele por aí, ajudar, né? Ligar para os meus meninos que deram os contatos. Eles deixaram muito contato na delegacia. E fizeram um BO para quem encontrar ele, ligar para ele aqui.